O estudo de caça-caba, o vírus tem a crescer na nossa cidade, o sujeito de transportes é muito eventual, em uma oportunidade, em um meio ambiente. A gestão de transporte, o estudo do centro de transporte, o estudo do transporte, o sujeito de atividade, o estudo do centro, o companheiro, os seus profissionais. O estudo de transporte, o seu transporte, o seu transporte, o seu transporte, o que é o que nós possui em caça-caba. E o seu transporte. Tchau, tchau.